Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Bem-vindo ao canal Patrícia Pessanha, com a broguerinha Kátia. Hoje a gente vai falar sobre um perfume maravilhoso. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ative o sininho, veja o vídeo até o final. Seu like e o seu comentário são muito importantes para nós continuarmos trabalhando, sempre trazendo produtos de qualidade, com preço justo, ou muitas vezes o produto é um pouco mais caro, mas que compensa o investimento. Então, bora para o vídeo. Peraí, Pedrinha! Então, pessoal, trouxemos essa preciosidade. Falei para isso? A Von Lucky For Her. O primeiro tradicional foi descontinuado. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar para ver se você para de resmungar, porque você está querendo virar YouTube também. Fude, irmã. Pegar ela, ela quer virar YouTube. Caçamba, sou! Ai! Eu quero virar YouTube. Pronto, virei YouTube de novo. Dá tchau para a turma ali que gosta de você. Fã clube da Blogueirinha Pedrinha, ela rindo, ó, 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 ó. Vai, Blogueirinha Cátia. Abre aí que eu balanço essa galota. É mesmo? Ai! Ai! Gente, a Von Lucky, tradicional, Ele foi lançado em 2014. Ele é uma preciosidade da casa de perfumaria Avon, com notas de... Aê! E foi criado por Adriana Medina Baez e Sônia Constante, com notas de topo de Bagas Vermelhas, Sangerina e Bergamota. Notas de Coração são Flores Brancas e Peníceros. Eu vou ter que descobrir, depois eu boto lá na descrição. Peníceros, Peníceros. É que, gente, é um nome bem esquisito. E nota de fundo é Sândalo. Segundo o Fragrânica, os principais acordes são Frutado, Floral Branco, Citrinos, Amadeirado, Doce, Atalcado, Fresco, Azedo, Especiado Quente e Especiado Fresco. Todo mundo fala que ele é muito elegante e sofisticado. Vamos tirar a prova dos nove e agora. Fala pra eles. Será que é? Será que é? Gente, ele tá aparecendo que tá bem potente porque... Tá bem amarelão. Tá bem amarelado, que ele é amarelão mesmo. Peraí, deixa eu tentar mostrar pra eles. Gente, olha que riqueza, gente. Esse aqui é diferente. Não é não. Teve um que ia abrir por cima. Não é não. É igualzinho o outro. É igualzinho o outro, mas teve um que eu lembro. Eu vi uma pessoa tirando assim o laço. Deixa eu ver o gelinho dele. Vai, Bruguesinha Cante, burrifa aí. Vamos ver se ele passa no teste de qualidade. Seria isso tudo mesmo. Ai, Titio, agora eu sou YouTube, Titio. Agora eu também sou YouTube. Ai, o dedinho. Travou. Vai. Eu sou YouTube, Titio. Eu vou nesse lado aqui porque... Dá uma boa enfadinha aqui. Maravilhoso, criança. Meu Deus. Ai, melhor pro outro até. Nossa, uma pegada bem cítrica. Nossa, muito elegante. Meu Deus. Muito sofisticado. Como o outro, né? Nossa, maravilhoso, gente. Perfume... Que dá pra usar o dia todo. Tem um frutado gostoso, gente. É o Lucky Tradicional. Não é o La Vie. É o Lucky Tradicional. É o Lucky Tradicional, pessoal. Lucky Tradicional. Gente, uma joia. Uma joia da Casa de Perfumaria Avon. Que não... Que eu tô até com medo de usar porque é descontinuado. É. Agora é o Lucky La Vie, né? Não, esse é o Lucky Tradicional. Não, esse é o tradicional que não tá mais... O Lucky La Vie também foi descontinuado. Foi também. Que... Né, Pedrinha? Foi tudo descontinuado, Titio. Acabou tudo. Eu não entendo isso. Um perfum tão bom. Eu tô com fio, Titio. Eu tô com fio. Eu tô joadinha, Titio. Não posso chorar porque eu sou menina quecida. Não, mas tem mentira. Gente. Pera, deixa eu dar uma pausinha. Pera aí. Conseguimos acalmar a fera. Só o colinho da vovó pra acalmar. Gente. Essa é a preciosidade do dia. Avon Lucky For Her. Né? Para ela. Outra joia da casa de perfumaria Natura. A Natura é ótima. Avon. É tudo junto agora, né? Natura e cor. Mas é Avon. É... Muito sofisticado. Muito elegante. Olha como que ele tá forte, gente. Tá concentrado. Por quê? É um perfume de 2014, né? Um perfume descontinuado. Foi uma joia que eu encontrei. Então é isso. Vovó! Vão encerrar o vídeo? Curta! Curta! Compartilhe. Pessoal, se inscrevam. Assista o vídeo até o final. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães do Brasil. Obrigada por todos que tá se inscrevendo. Né? É isso aí, pessoal. Saúde pra todas as mamães. Mais uma preciosidade. Avon Lucky for Han. Isso, presente. Ó, pessoal. Tá muito em conta. Tem muita coisa boa. Barata. Isso aí. Cabe no nosso bolso. Até o próximo vídeo. Um beijo pra todos. Beijo pra todos, mamãe. Falou. Tchau.